Hoje o movimento de saída da cidade foi intenso durante todo o dia. No ferryboat, a espera chegou a três horas para embarcar. Na estrada, os motoristas enfrentaram um longo engarrafamento e na rodoviária, muita gente ainda tentava viajar hoje para as cidades do interior do estado. O primeiro feriado na Bahia, após a flexibilização do uso das máscaras, tem sido de movimentação intensa nos principais terminais e rodovias de Salvador. Mais de 56 mil passageiros devem deixar a capital apenas pela rodoviária, de acordo com a Agerba. Estou levando um chocolatezinho aqui e curti aí esse sexta-feira santa, aliviar no azeite e comer um chocolatezinho. Somente nesta quinta-feira, cerca de 15 mil pessoas passaram pelo terminal. Apesar da flexibilização das máscaras, boa parte dos passageiros faz questão de continuar usando o equipamento. Todo mundo de máscara, se tiver alguém sem máscara, chama atenção, não pode entrar, cartão de vacina, tudo ok. Além dos ônibus, muitos carros também têm movimentado as principais rodovias do estado. A expectativa da Via Bahia, que administra parte da BR-324, é de que neste feriado cerca de 200 mil veículos circulem pela via com destino a Salvador e que outros 200 mil façam o sentido oposto, tendo como principais destinos as cidades do interior do estado. Na manhã de hoje, longos engarrafamentos foram registrados na BR. Em trechos onde a velocidade permitida era de 100 km por hora, os carros estavam praticamente parados. Durante o feriado, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização e o policiamento em pontos estratégicos da rodovia e realizar blitz de combate ao transporte irregular de passageiros. No terminal marítimo de São Joaquim, o movimento também estava intenso e os passageiros se queixaram da longa espera para embarcar. Já tenho mais duas horas aqui, esperando liberar ali, que quando chegou já tinha encerrado. Só que eu estou com um tio idoso e cego na cadeira de roda. Consegui pegar a passagem dele, mas eu estou com um pai de menor. Além da demora, também foram registradas aglomerações nas embarcações e alguns passageiros flagraram baratas e insetos no ferribote Zumbi dos Palmares. As filas também causaram transtornos a quem tentava fazer a travessia de carro. A espera chegou a três horas. Tem pessoas que estão com hora marcada, porém as horas marcadas já passaram. Então, para cumprir hora marcada, quem tem prioridade como idoso, criança, deficiente, fica esperando eles cumprem uma coisa que já não dá mais, porque já passaram o horário. Quanto tempo você está esperando? Poxa, já tem quase duas horas ou três de relógio. A gente está com criança, idoso no carro? Criança, idoso e deficiente. Não quero nem olhar para o relógio para ver se a hora passa rápido, mas chega aqui na meia-dia. E fala, 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 o ano todo falando sobre o negócio de fila, de ferro e de ferro, e não adianta nada. De ônibus, de carro ou de ferro, antes de curtir o feriado, tem que estar preparado para esperar. O engarrafamento aqui na cidade baixa está intransitável. Então, para fugir da fila, só chegando cedo, senão vai complicar. Chegando cedo e vestindo a camisa da paciência.